Isso, inspira, expira, joga pra luz, inspira, expira, isso, vai, isso, joga, baby do Brasil, pensa, Kipitos, Rá, Nana Chara, Isabeli, isso, vai, joga, joga, tá indo muito bem, enquanto você tá aqui, eu vou fazer com o seu namorado, pode ser? Não toque. Não, não vou tocar nele, não, com ele vai ser uma outra coisa, assim, pra ver se ele coloca pra fora. Botar pra fora? Não, coloca pra fora. Não, 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 é isso, nem esse garoto perturbado, né? Não, botar pra fora as suas raízes, sei lá, você é meio nordestino, Bahia, né? É, é. Seu exercício vai ser outro, vai ser segura, tchan, amarra o tchan, 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 vai, segura, tchan, amarra o tchan, 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 vai, 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 indo, vamos indo, vamos indo, muito bem, inspira, respira, e tchim, balaiê, tchim, no beijo, sangra, não, isso é Maria Gadu, é outra, vamos lá, vamos lá no exercício, exercício tá ótimo, tá ótimo, agora parou, parou, é hora de vocês se tocarem, hein? Ah, agora, muito bom, muito bom, tá, você vai pegar na parte do corpo dele que você mais igual ao restante, entendeu? Para! Para! Eu hein, gente, não! Coração!